Música Cefi Clínicas Emergencia Hospital Nacional, o seu governo atua acelera o processo de recrutamento para o médico cira. Cefi Unidade Clínica Emergencia Hospital Nacional Guilherme Valadares, Caetano Soares, o seu governo atua acelera o processo de recrutamento para o médico cira. O NEB lhe facilita o serviço e a sala de emergencia, tampa sala de emergencia, caralor, sim o paciente barac. Há posibilidade ao meu governo, agora, a notícia devemos fazer o processo de recrutamento, se temos uma situação barra aqui também, então, se puder me enxergar, caso não se machucione, se ve o caralho acelera o processo de recrutamento para o tempo barra, temos que estar na sala de emergencia, em primeiro cira, para ver mais suporte a emergencia. O Departamento de Emergencia, percibe onde está. Cefi Departamento de Emergencia, a actuar, EMNB e a experiência tinambarac, se e atendimento NEB de acliu para o paciente cira. Quando vai ver, eu tenho a ordem de menos EMN, sim, a neuroa reconhece, e tem menos EMN. E a pinancuto, e tem reforço, sim, não contratado, sim. E a equipe, e o enfermeiro, entre 11, 10, 11. Agora, eu tenho a equipe menos. A equipe menos é contrata lá, eu tenho a chamar para, a membrana, eles já encontréem alguém, então, a equipe menos. Então, eu tenho a equipe menos. Eu tenho a equipe menos. A equipe menos, eu tenho a equipe menos. Mas, se eu te reforço, a equipe menos. E a equipe menos. Então, a gente tem que ser voluntário com o FEPA. Então, a gente tem que ser voluntário com o FEPA. Então, a gente reforça também. Os enfermeiros são voluntários com o FEPA, reforçam. Mas a gente tem experiência com a gente que se contratou. Contratados com a gente, a gente tem serviço, ou não tem todo. Mas se for covid, não tem. Então, a gente tem experiência. Então, a gente tem experiência. A gente tem experiência. A gente tem experiência. A gente tem serviço. O atendimento do caso crítico será. Família paciente até dentro da Ruma Médico e a sala de emergência menos lío comparam o paciente será o que foi impacto do atendimento. Da Ruma, paciente vara. É uma toda a observação. Pois lembra da Ruma, paciente vara que satisfaz o atendimento. Também o número funcionário de Ituan. é um bom funcionário para comparar os pacientes já, como funcionário permanente, mas ainda não, mas não tem como atendimento. Mas ainda não há visitantes, até o caso do Barra Clio. Não tem como um passo, o processo de saúde, que após aauda atender o lio sanul. É uma expectativa. Depois, se a emergência será assim, sabemos que a gente tem um clomo. A sala de emergência é o pessoal de saúde. O pessoal de saúde é contratado. O contrato termina. O pessoal de saúde permanente. Celina Lopes, Dilma Suzete, GEMEN.